Bom, agora a gente vai ao vivo com o Rony, tá ok, Dani? Posso chamar? Rony tá ao vivo aí junto com a gente pra trazer também informações sobre essa movimentação aí da Semana Santa, o que que vai acontecer. Rony, conta pra gente, atualiza a gente aí. Oi, Stefânia, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Bom Demais. Exatamente, Stefânia, a gente segue falando sobre isso, sobre Semana Santa, sobre a Igreja também. E hoje vamos falar sobre a divina, a devoção à divina misericórdia. Eu já vou falar aqui com a dona Eliette, que ela é enfermeira, ela é devota à divina misericórdia, ela vai explicar pra gente o que de fato é essa devoção. Bom dia, dona Eliette. Fale pra gente um pouquinho o que é de fato essa divina devoção, essa devoção à divina misericórdia. Então, a devoção à divina misericórdia começou de uma aparição de Nosso Senhor nessa imagem, aparecendo a uma freira, Santa Faustina, na Polônia, pedindo que ela tivesse um grande amor a essa imagem e divulgasse essa imagem no mundo todo, explicando que a divina misericórdia começou, começou não, a divina misericórdia é existente, mas a sua essência, no momento que Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, que o soldado lançou, a lança no peito de Nosso Senhor, e de um lado direito saiu o sangue, que é a vida nossa, a vida das almas, e a água, do outro lado, que é a água que justifica o nosso batismo, todos os sacramentos em si. Existe uma relação da divina misericórdia com a Semana Santa, né? Porque acontece um final de semana após o domingo de Páscoa. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim. Então, Nosso Senhor pediu que todos os dias, às três horas da tarde, rezássemos o terço da divina misericórdia, justamente na hora em que ele morre, e a divina misericórdia não pode mais, porque já foi introduzido na liturgia da igreja, a devoção à divina misericórdia, que é o domingo depois do domingo da Páscoa. Justamente na oitava da Páscoa, que Nosso Senhor aparece a São Tomé, pedindo para que ele colocasse a mão e acreditasse, e tivéssemos fé. Então, às três horas da tarde, na sexta-feira, ele também pediu que nós começássemos a novena da divina misericórdia, começando na sexta-feira, justamente porque foi o momento que a essência, que ele jogou toda a essência da sua misericórdia. E misericórdia em si é ele ter todo o amor, toda a piedade por nós, pelas nossas misérias, pelos nossos pecados, erros, omissões, ignorância, né? Toda essa dificuldade que nós temos na nossa vida. E ele nos pede sempre que nós vamos a ele, vamos, sejamos humildes em buscar as suas graças, as suas bênçãos, recorrer sempre ao seu amor misericordioso. Só para a gente finalizar, você falou que existem alguns grupos aqui que já fazem essa devoção. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Nossa Terezinha é uma capital católica, participo aqui na Igreja da Vila Operária, São José Operário. Nós temos um grupo há 19 anos, os padres redentoristas sempre nos acolheram muito. Hoje, a coordenadora Ana, teu padre Tiago também está nos apoiando. E tem diversos outros grupos. O Instituto Resid em si, Resid é misericórdia, né? Eles são grandes absorveiros à misericórdia, divulgam a misericórdia. Tem o Roberto Reis no Diceu com a família Cenáculo, um grupo maravilhoso, grande, divulga toda a novena, o terço, os dias da Santa Faustina, divulga João Paulo II. Tem até o teatro lá também, João Paulo II. Tem na Igreja das Dores, que acredito que foi o primeiro grupo da Interesina a divulgar e vivenciar a divina misericórdia. O nosso grupo aqui na Vila, acho que ele foi o segundo. E tem diversos outros grupos também, aqui na Guia de Nossa Senhora da Conceição, no aeroporto, com o padre Aquino também transformando um grupo, na Igreja do Rosário também. E diversos outros grupos que ainda timidamente vivenciam o terço da misericórdia e a novena da divina misericórdia. Então é isso. A gente falou um pouquinho sobre a divina misericórdia, a devoção, para que as pessoas de casa entendam um pouco mais sobre o que é isso.